Olá Lelinha, você já ouviu falar daquela frase assim, você não precisa usar fio dental em todos os seus dentes da boca, somente naqueles que você quer manter saudáveis. É, o fio dental tem uma função básica na higienização bucal, manter os seus dentes saudáveis. É através dele que você remove os resíduos que ficam interpostos entre um dente e outro. E mais, você também remove os resíduos e placas que ficam no sulco gengival. Essas você não enxerga, você olha no espelho, mas você não consegue observar. Então é através do fio dental que tem acesso a essas papilas e sulcos gengivais que você consegue fazer a higiene completa. Portanto, a escovação, o fio dental, o bochecho, são fatores aqui que se somam e são muito importantes no resultado final da saúde da sua boca. Ok? Fio dental em todos os dentes da linha A. Beijo!